Na manhã dessa terça-feira, 7 de dezembro, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Boa Vista, onde uma mulher teria sido vítima de feminicídio. O seu marido havia golpeado ela com um golpe de faca e ela chegou a falecer no local. Então, a polícia militar de imediato realizou diversas diligências no sentido de tentar localizar este autor, né? E durante todo o dia recebeu informações da comunidade a respeito do paradeiro deste autor. Por volta de 8 horas da noite, a equipe do Sargento Christian, do Cabo Ítulo, estavam assumindo o turno de serviço e conseguiram receber uma ligação do comandante do pelotão, o Terente A, onde repassava onde estaria o autor deste crime. Então, o autor estaria numa construção, onde ele, inclusive, trabalhou durante esses últimos dias com o pedreiro, estaria ali omiseado. Então, de imediato, a equipe do Sargento Christian, do Cabo Ítulo, e com o apoio da equipe da Polícia Militar Rodoviária, o Sargento Flabrício, mas o Cabo Benevides, conseguiram cercar o local e prender o autor do feminicídio. Uma importante resposta da Polícia Militar diante deste crime que consternou toda a comunidade de Matipó. Agora, o autor será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.